E aí seus mitos, tudo bem com vocês galera? Nesse vídeo nós vamos escalar o nosso time para a 25ª rodada O nosso time na última rodada fez 78 pontos, eu queria que você comentasse aqui embaixo quantos pontos o seu time fez na última rodada E ainda ganhamos 3 cartoletas né? Vamos então escalar o nosso time, mas antes eu queria pedir a vocês para me seguir lá no meu Instagram Beleza? Meu Instagram é nosso cartola, aqui eu posto muito conteúdo sobre futebol, sobre cartola Então me siga lá que é muito importante, beleza? Então vamos lá escalar o nosso time Vamos lá em vender todo o nosso time, vamos começar pelos nossos goleiros A primeira boa opção aí pessoal é o Lucas Perri do Botafogo Botafogo que nesse segundo turno não está tão bem assim, mas joga contra o Goiás, vem de 3 rodadas que não vai muito bem Mas acredita na vitória do Botafogo com o SG né? E o Botafogo tem que apertar o passe aí, porque senão o Palmeiras vai apanhar ele né? Então está escalado para o nosso time Outras boas opções, temos o Fernando Miguel jogando contra o Grêmio Temos o Rafael Cabral jogando contra o América que também é uma boa opção para a rodada Temos aí também pessoal de boa opção para a rodada, deixa eu ver para vocês aqui o que mais que tem de boa Talvez o Rafael aí contra o Corinthians o problema que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil né? E perigoso é tirar o pé do Brasileirão Então fico meio assim em relação a isso Mas é isso aí galera, as melhores opções aqui do meu ponto de vista É o Lucas Perri e também o Rafael Cabral Talvez um Everton aqui jogando contra o Bragantino, mas não sei Perigoso perdeu o SG Vamos aí agora passar para os nossos zagueiros A primeira opção que eu venho indicar para vocês é o Léo Pereira do Flamengo O Flamengo joga em casa contra o Bahia O Flamengo perdeu a Copa do Brasil Então agora ele tem só o Brasileirão para se dedicar né? Porque se der bobeira não vai se classificar nem para o Libertadores Então temos o Léo Pereira que já tem 3 gols no campeonato custando 13 cartoletas Temos aí também de boa opção o Victor Cuesta né? Temos o Victor Cuesta e o Agrielson, a dupla de defesa aí do Botafogo Temos também de boa opção para rodada um Gustavo Gomes né? Rodada passada mesmo sem SG, fez 6 pontos e o Palmeiras vinha de bastante jogos sem tomar gols né? Temos aí também de boa opção né? O Brits do Fortaleza Temos também... Cadê ele? Deixa eu ver... Cadê, cadê? Cadê o Neres né? Do Cruzeiro Vamos escalar ele para o nosso time, até porque é baratinho né? E não dá para escalar igual o Léo Pereira da vida Então vamos ir com o Neres Agora vamos passar aí para os nossos laterais Primeira boa... Pô rapaz, não escalei o... Ah é o Victor Cuesta né? É o Victor Cuesta e o Neres a nossa dupla de zaga Agora passando aí para os nossos laterais né? Primeira boa opção aí é o Marlon do Cruzeiro Cruzeiro jogando contra o América velho O Marlon faz bastante roubadas de bola Não está fazendo tanto como antes mais né? Que antes o Marlon acabava o jogo e colocava aí 4 roubadas de bola para ele Mas vamos com ele no nosso time né? Se manter o SG, eu acho que vai manter o SG aí contra o América Ele pode fazer seus 10 pontos, então está escalado no nosso time Temos aí de boa opção também o Ayrton Lucas né? Boa opção para rodada, tanto ele quanto o Wesley são boas opções para rodada Principalmente o Wesley que vem jogando muito bem Temos aí também de boa opção, deixa eu ver... Juninho Capschab seria uma boa Mas joga contra o Palmeiras e é perigoso o Palmeiras tirar o SG do Bragantino Temos o Bruno Pacheco, temos o Di Plástico Vamos escalar ele contra o Goiás acreditando no SG do Botafogo Show de bola Temos também o Willis do Cruzeiro E é isso aí galera, as melhores opções são essas aí que eu citei para vocês Beleza? Caio... Ah, a SG do São Paulo para essa eu não vou não Mas aí são as melhores para rodada Ah, temos o Hugo também galera, temos o Hugo O Hugo é mais baratinho, talvez ele seja até melhor do que o Di Plástico Talvez eu vá com o Hugo, vamos ver isso aí Deixa eu ver, vamos agora para o nosso trio de meias Vou colocar o Rafael Veiga e o Arrascaeta né? Uma rodada... Esse ano o cartório está ruim para meias né? Está bem complicado, quase toda rodada estamos em escala de o Rafael Veiga Por falta de opções né? Vamos escalar ele e o Arrascaeta né? Porque o Arrascaeta sabemos do potencial dele E para fechar nosso trio de meias, vamos ir pessoal com o Matheus Fernandes Para fazer algumas roubadas de bola aí contra o Palmeiras né? Eduardo também é uma boa, para quem quiser escalar ele é uma boa opção para rodada Temos o Cristal do IPP, que são boas opções Talvez um Lucas Evangelista O Evangelista é assim, rodada passada ele fez gol Mas só faz gol quando não vale para o Cartola né? Deixa eu ver aqui se tem mais algo de bom Paulinho né? É um cara bem regular também Rodada passada foi bem, escalamos ele, fez 7.80 Deixa eu ver aqui E é isso aí galera, as melhores opções são essas aí que eu citei para vocês Beleza? O Edton Rato também vejo como uma boa opção O cara pega bem na bola e dança a parra Até vezes o cara isola feio né? Mas costuma pegar bem Show de bola pessoal, agora vamos passar para o nosso trio de atacantes A primeira opção aqui é o Tiquinho Soares né? O Botafogo joga ali contra o Goiás Igual eu falei, o Botafogo tem que apertar o pé Senão o Palmeiras vai apanhar né? Se eu não me engano o Palmeiras está o que? 7 pontos a cruz do Botafogo Então, Tiquinho Soares está escalado aí para o nosso time Outra boa opção também pessoal É o Vergete do Vasco né? Vemos a bola que ele está jogando cara O cara fez 18 pontos na última modada Está indo bem direto Mas eu não vou escalar ele pessoal Por falta de cartoletas Estou até pensando Talvez se eu tirar o Diplaz e colocar o Hugo Talvez dê para colocar o Vergete Mas ele aqui é uma boa opção O Hulk também veio com boa opção para a rodada O Paulinho vem jogando bem demais Só que o Paulinho é melhor quando ele vai lá na Arena do Galo né? Que lá cara Ele está fazendo os gols tudo lá na Arena Show de bola temos o Lucas Moura né? Vamos escalar aqui para o nosso time Está desvalorizado É bom para ganharmos algumas cartoletas com ele Deixa eu ver o Marcos Leonard contra o Vasco Pode ter uma boa Só que o Vasco deu uma melhorada Deixa eu ver aqui o que mais que temos de boa opção para a rodada Cadê? Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver BH né? Jogando em contra o Bahia Está mais baratinho Vamos escalar ele para o nosso time Porque não temos cartoletas né pessoal? Temos apenas 150 Para quem tem mais Vale a pena você ir colocar o Vergete do Vasco Beleza? É galera As melhores opções são essas aí Está bem fraco essa rodada Aqui no nosso técnico né? Vejo uma boa o Bruno Lach Do Botafogo Talvez seja uma boa também você colocar o Sampaoli né? Não sei se o Sampaoli vai durar até final de semana Porque já deveria ter sido mandado embora Com essa temporada do Flamengo Que foi bem ruim Então ele não deve durar até final de semana Mas ele também é uma boa opção Você pode ver aqui ó Que as pontuações de Sampaoli Tem sido até melhores do que a do Bruno Lach Está vendo? Deu uma caidinha aqui ó Mas por enquanto vamos ir de Bruno Lach Mas Sampaoli também é uma boa opção para a rodada E temos também o Zé Ricardo do Cruzeiro Beleza? Show pessoal Sobrou 3 cartoletas Estou pensando aqui Se eu tirar o Diplácido E colocar o Hugo Deixa eu ver Cadê o Hugo Colocar o Hugo Vai sobrar 7 cartoletas Tiro o Lucas Moura Dá para comprar o Vergete? Dá para comprar Fechou então o Vergete no nosso time Tiquinho Soares de Capitão Show de bola Jogando contra o Goiás Cara Tiquinho tem tudo para imitar Quem tiver e quiser também Escalar o Vergete Pode ser uma boa aí Eu estou passando algumas pessoas Escalando ele de Capitão Até pensei Só que não fui Eu fui com o Paulinho O Paulinho também foi bem Fez 14 pontos aí na rodada O time ficou top O time ficou assim Lucas Pech No gol Na lateral Marlon e Hugo Na zaga Neres e Victor Coença No meio Rafael Veiga Arrascaeta E Matheus Fernandes O ataque é Tiquinho Soares Vegete e Bruno Henrique O técnico é o Bruno Laje Sobrou ainda 3 4 cartoletas Praticamente Com 149 cartoletas Ah já tem o time de reservas E o banco de reservas Onde você posta o banco de reservas Eu sempre posto lá no meu Instagram No meu stories Beleza? Dá falta ali 2 horas Para o mercado do Cartola fechar Eu posto o meu time aqui Com o banco de reservas E posto também Muita coisa sobre futebol Sobre Cartola E também Coloco uma caixinha de perguntas Para vocês Então me sigam lá Beleza? Só lembrando vocês Que o mercado do Cartola Fecha sábado Às 15h59 Beleza? Com a 3h59 da tarde Então o time é esse aí Galetinha Ficou bem bacana Desejo boa sorte a todos E show de bola Então é isso aí Então falou Valeu É nóis E até a próxima Tchau 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 Tchau